John Arias recusa a renovação, Fluminense vai parar o Rio, Marcelo homenageado, informações durante paralisação para a data FIFA. Fala rapaziada do BTB Sport, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um dia de notícias de informação sobre o Fluminense Futebol Clube na tarde desta quinta-feira aqui na tela do BTB Sport, mas antes é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário, o seu compartilhamento porque dessa maneira mais e mais pessoas vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, o BTB Sport está te trazendo informações sobre o Fluminense Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos ao nosso giro informativo porque temos muito o que falar sobre o Flusão. Primeira notícia de hoje é que John Arias recusa a renovação, exatamente, John Arias recusa a renovação. De acordo com a jornalista Aline Nastari, essa informação que surgiu na tarde de ontem, que o John Arias teria se recusado a renovar com o Fluminense. O motivo, vou te explicar agora, trazendo a informação por completo. De acordo com a jornalista Aline Nastari, John Arias recusou uma proposta de renovação do Fluminense. O tricolor propôs mais quatro anos e três meses de contrato com aumento, pasme em torcedor, de 50% do salário somado com bônus. Ou seja, o Arias iria praticamente ganhar metade do dobro do salário dele para renovar com o Fluminense. Ou seja, seria ali um aumento considerável para o John Arias, ele que se recusou a realizar ali essa renovação. E o motivo é porque o colombiano ficou chateado com a atitude da diretoria do Fluminense em recusar as propostas milionárias que vieram na mão do Flusão em relação ao jogador. Exatamente. Saiu esse informativo de que o Arias tinha recebido uma proposta do Galatasaray milionária, 74,5 milhões. Saiu o informativo de que o Fluminense teria recebido uma proposta milionária do Zenit, o Fluminense recusou. Ou seja, o Mário Bittencourt estaria em atrito com o jogador em relação a esse termo, porque o Arias já teria avisado à diretoria que não quer permanecer no Fluminense. Ele já estaria disposto a aceitar uma proposta que possibilitasse uma melhora em relação até mesmo a essa possibilidade. A realidade é que o Arias se chateou com a diretoria e recusou a proposta de liberação. O colombiano ficou chateado com a recusa do exterior diante do combinado que o clube teria de liberá-lo se chegasse uma proposta a partir de 10 milhões de euros por 50%. Ou seja, o Mário Bittencourt tinha um acordo com o John Arias de que se chegasse uma proposta de mais de 10 milhões de euros e em relação até mesmo a bônus dos jogadores por no mínimo 50% do passe do jogador, o Fluminense seria obrigado a vender o John Arias, o que não foi cumprido pela diretoria. Isso chateou o jogador e fez com que o Arias não quisesse a renovação. É claro, torcedor, vou te acalmar, porque pode existir sim uma conversa da diretoria com o Arias para melhorar, para conversar com o Arias. Eu sei que está errado, a gente vai se acordar, eu quero que você permaneça aqui. E aí os pontos seriam ali abertos em relação a isso, até mesmo para possibilitar uma renovação com o jogador que vem sendo destaque na temporada de 2024 com a camisa do Flusão. Prosseguindo com o Giro de Notícias, Fluminense vai parar o Rio, exatamente, torcedor. Fluminense tem um confronto importante pela Libertadores da América no dia 18 e no dia 19 também temos outras rodadas da Libertadores da América. E por decisão do prefeito Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro, teremos ponto facultativo, ou seja, as partidas da Libertadores da América irão fazer com que o estado, perdão, com que a cidade tenha ponto facultativo. Ou seja, as escolas não vão ter aula, também teremos a paralisação de alguns comércios para, em relação, é claro, a Libertadores da América. Trazendo a informação por completo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na terça-feira que dará ponto facultativo na cidade a partir das 15 horas nos dias 18 e 19 de setembro em virtude dos jogos de Fluminense, Flamengo, Botafogo e também em virtude ao Rock in Rio. De acordo com o Paes, a medida tomada em conjunto com o governo do estado do Rio de Janeiro também dará ponto facultativo, ou seja, a cidade e o estado do Rio estarão ali paralisados em relação até mesmo a esses confrontos da Libertadores. Prosseguindo com o Rio de Notícias, Marcelo homenageado. Exatamente, o Fluminense homenageou o lateral-esquerdo Marcelo nesta quinta-feira ao batizar o estádio do CT Vale das Laranjeiras, local de treinos da base em Xerém, com o nome do jogador. Ou seja, agora o Marcelo tem um CT da base do Fluminense com o seu nome, que fica situado em Xerém. O evento contou com a participação do jogador, com a participação da família, convidados sub-20 e sub-17 e também profissionais do futebol feminino. Exatamente, foi uma cerimônia e tanto ali com o Marcelo em relação a essa homenagem que ganhou da diretoria do Fluminense. O lateral-esquerdo deu um discurso em frente a todos que estavam presentes e se emocionou muito ao agradecer e ressaltar a importância que o clube tem na carreira dele. O Camisa 12 ainda aproveitou para pedir que o jogo das categorias do filho Lian no próximo domingo seja no local. Ou seja, pediu para que o Lian tenha seu jogo das categorias de base já no novo campo, que agora está nomeado como Marcelo. E aí mesmo emocionado, o Marcelo acabou deixando ali a sua palavra ao final de toda homenagem, imperante a todo público, ele falou o seguinte, abre aspas, Estou muito feliz de ter retornado à casa. Já vivemos coisas maravilhosas e acredito que vamos viver ainda mais. Muito feliz de ver pessoas que jogaram comigo. Eu olhava esse campo lá de cima e pensava que queria jogar, fazer gols. Eu sempre falo em deixar legado. Acho que isso é muito importante. Outra situação muito importante para mim é ver meu filho vestindo a camisa do Fluminense. Passou um filme na minha cabeça. Xerém me preparou para o mundo, para poder ter uma carreira vitoriosa e poder voltar para viver esse momento aqui, que é muito importante para mim. Não sei se estaria como jogador de futebol sem o Fluminense Futebol Clube na minha vida. Essa foi a aspas emocionada do Marcelo em relação a essa grande homenagem que recebeu do Fluminense. Agora tem um CT com o seu nome. Vale destacar que o Marcelo segue ainda se readaptando de um problema que teve. Já está quase 100% ali para se reabilitar, para voltar. É um jogador que é muito importante e que hoje caracterizaria um ponto muito importante nessa equipe do técnico Mano Menezes, já que o Fluminense só está com esquerdinha como lateral. Agora também teve o Gabriel Fuentes chegando, mas o Marcelo, é claro, levando em conta todos os jogadores, se ele jogar a bola que o Marcelo sempre jogou, ele é titular absoluto no Fluminense e vai apresentar ali um bom futebol para agregar até mesmo essa próxima fase que o Fluminense tem pela Libertadores da América, essa etapa nova no Campeonato Brasileiro, que é o Fusão Vivo e Ativo nas competições. Te trazendo também informações referentes ao período de data FIFA, o Fluminense iniciou já os seus treinamentos há basicamente três dias. É uma equipe que está agora se readaptando a essa nova vivência no Campeonato Brasileiro, melhorando bastante em âmbitos e aspectos técnicos. A equipe do Mano Menezes, que veio numa crescente muito grande, é a tendência que consiga melhorar cada vez mais para não só se livrar da zona do rebaixamento, mas também começar a avisar a parte de cima da tabela, porque esse é o grande objetivo da equipe do Fluminense na temporada. Vale destacar que esse jogo contra o Galo, na informação que eu trouxe ontem, os jogadores do Atlético Mineiro estão respeitando muito a equipe do Fluminense, porque sabem dessa melhora, sabem que a equipe conseguiu esse crescimento tão grande e que vai melhorar e pontuar esses aspectos a cada tempo que for passando. E agora, é claro, tivemos ali essa informação de ontem, de que o Cano já teria retornado e treinado à parte em relação a tudo isso que está acontecendo, e também trazendo essa informação de que toda a delegação já está presente nos treinos aqui do Fluminense, no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. Até mesmo também informando para você de casa em relação a esse período de data FIFA que o Fluminense está retornando, temos a expectativa do Cano estar na próxima partida contra a equipe do Juventude, sem ser nesse domingo o próximo, no estádio Alfredo Jacone, o germancano que está aí disponível já depois de voltar de lesão. Havia uma expectativa dele estar na partida contra o São Paulo, mas eu trouxe essa informação ontem, por motivos, é claro, de precaução na diretoria do Fluminense e do Departamento Médico, o germancano não estará na partida contra a equipe do São Paulo, justamente por esse motivo. A gente aguarda, é claro, a ambientação e a melhora do jogador 100% nos aspectos profissionais para estar disponível ao Mano Menezes da melhor maneira possível.